E o Ventura já caiu no espaço Fazenda Viganor, essa noite de virada, uma noite luxuosa. Olha o figurino do Ventura, olha o sapato do Ventura direto de New York, usando especialmente nesse baile de máscara, que é o mais chique de Minas Gerais. E eu quero desejar para vocês amor, saúde e paz esse 2024 para você aqui no Encontro com Ventura. Vem com a gente, vem com Ventura! Vem com a gente, vem com Ventura! Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Estamos aqui com a Diana. Diana, o que você está achando desse baile de máscara? Mas tá lindo, vira e temerece, sabe? A gente tem que ter esse tipo de coisa A festa tá linda, só gente de paz Música boa, comida gostosa, tudo maravilhoso O Ventura vai experimentar as delícias que você encontra só nos espaços veganor Não coma com moderação, coma bastante O ano tá chegando, o ano novo tá chegando, minha gente Música Qual a mensagem que você deixa nesse 2024 que tá chegando com tudo? Muitas energias boas Ai gente, eu acho muito legal o ano novo E um feliz ano novo pra vocês também Pra você também, muita paz, muita luz, viu? Obrigada, pra você também Música Estamos aqui com a grande empresária, Clara Gomes Quero te parabenizar por seu evento maravilhoso E fala um pouquinho desse movimento de final de ano Nesses eventos que vocês vêm fazendo aqui na região No espaço veganor, que é referência em Minas Gerais Sim, a gente já tá aí há mais de 12 anos no mercado A gente faz Réveillon todos os anos Esse espaço aqui, o Veganor Evento Especializa em eventos de casamento, formatura, festas de 15 anos E esse é o nosso primeiro Réveillon Então a gente resolveu que ele fosse temático com o tema de baile de máscaras E quero aí agradecer a presença do Ventura, do Guilherme Marra Que tá tornando aí esse evento mais especial E agradecer a todos também que estão participando E tornando essa noite aí inesquecível E uma mensagem de ano novo Pro meu público, Encontro com Ventura Feliz ano novo Muita saúde, paz Sucesso pra todo mundo E que 2024 seja assim, regados de muitas bênçãos Pra todo mundo Helena, você tá um luxo, hein? Que look maravilhoso Pra combinar aí, ó, com você e com o Guilherme Obrigada www.guilhermemarraproduções.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri